Música Estamos aqui na comunidade Malhado de Areia, município de Oliveira Como é o nome da fazenda aqui? Malhado de Areia Cinco Malhado de Areia E o nosso amigo Rodrigo tem um projeto aqui bem original, né Rodrigo? Bem original, é uma casa de taipa, vocês chamam de casa de barro, né? Casa de barro, é Esse projeto é para comemorar as festividades da época, né? O que é que acontece? Eu moro em Manaus hoje E assisti nos vídeos de Tik Tok, vi algumas casinhas de barro E aqui dali me toca muito, sabe? Eu vivi isso aí com a minha mãe, a família da minha mãe Meu avô, tio Antônio, Fernandão, Edith, todos viveram em casa de taipa, né? Casa de taipa Então tá na sua origem, né? Ela é a minha origem, os caras me emocionam muito, então assim eu decidi fazer uma casa de taipa Muito bem Liguei para minha mãe um dia qualquer lá E perguntei se ela topava... Tocar o projeto Pegar essa bronca E ela? Ela topou e ela e o Reginaldo, meu padrasto, toparam e a gente... Você foi enviando recursos e ela administrando o projeto Enviando recursos e ela administrando aqui Executando Executando Eu no meu projeto principal era só uma casinha que eu chamo a casa que vovô morou É isso Que era como se fosse a casa do meu avô, né? Uhum Só que eu resolvi fazer um alpêndio para a gente dançar um forró, aumentar mais algumas coisinhas Não tirou a originalidade, não tirou, permaneceu E aí hoje estamos aqui na inauguração, né? Você vai... Vou fazer a inauguração, ia fazer no São João, mas tinha muita festa e não deu tempo E chamei alguns amigos, não deu para chamar todos porque também foi em cima da hora Mas eu quero, fiz para todo ano que eu vim, sempre eu vim no São João e eu gosto de forró, gosto de dançar, gosto de brincar Comemorar aqui as festas da época, né? As festas juninas, as festas culturais do nosso Nordeste, né? Isso, é isso aí E hoje você vai apresentar lá ao público, aos seus amigos e nós vamos levar ao CalMundo Pronto O seu projeto, né? Beleza, obrigado E nossa amiga Ednalva, que conhece isso melhor do que nós, né? Porque ela é de uma época do meu tempo Você é bem mais novo, você já é aí de uma segunda geração Ednalva vai nos mostrar alguns detalhes, né? Ednalva, juntamente com o Rodrigo, não é isso? Isso, isso aí E aqui hoje vai rolar muita festa Vai do forró, bode assado, carneiro, porco e boi Eita, coisa boa Eu me criei numa casinha de taipa, né? É isso, me fala um pouquinho lá do seu tempo Ele já participou de uma casa de taipa também E ele tem esse sonho de fazer uma casa de taipa Até que conseguiu E aí ele convidou pra fazer a execução do projeto A montagem da casa E você... Deu muito trabalho Prontamente tocou Tocou Não ficou original tudo devido a madeira Que é muito difícil, né? Sim, sim Nessa região encontrar madeira que fosse toda... Madeira nativa, né? Nativa, é Não conseguimos madeira nativa Mas é bom, você tá... Algumas coisas encerradas, né? É isso, mas aí você é uma forma até de preservar a natureza, né? É isso mesmo, é isso Agora aqui é toda no bairro Toda no bairro Toda no bairro, toda no bairro E aí, Adilavo, você acrescentou ali algumas relíquias Dos tempos dos seus pais, dos seus avós, do seu tempo, né? Tipo um pilão antigo, um banco Um banco, um banco, um banco, um bucha, né? Que ainda existe hoje Lamparina É, lamparina E vamos conseguir mais Onde que vem vai ser um negócio maior Muito bem, incrementando mais, né, Rodrigo? Incrementando mais, é isso aí Você também aí... Tem rádio antigo ali Fotografias de antepassados de vocês, né? É, isso, isso Então vamos entrar e vamos conhecer melhor? Vamos conhecer, vamos lá Ok, vamos lá Esse pilãozinho aqui, Aless, foi da minha avó Foi da sua família Eu acho que ele tem uma média de mais de 100 anos, né, mãe? Acho que tem Tem mais de 100 anos esse pilão aqui Esse banquinho aqui eu ganhei do meu primo Que foi do meu avô, de Antônio João Antônio João era o... O pai do meu pai Do seu pai É, o pai do meu pai Ele me deu esse banco Esse banco tem mais de 100 anos Tem mais de 100 anos É Esse aqui é meu amigo Tadeuzão, meu primo É, primo Tadeu Maranhão, figura muito conhecida aqui na região Ali tem uma canga de boi Chucalho Chá Tudo coisa original Tô vendo aqui uma ratoeira É Uma baleadeira Uma peça de corda Essa ratoeira é pra... É, na época da gente era pra pegar rata Agora é raposa Essa aí dá pra pegar até um bode Eu não sei Vamos lá, né? Corda de agave Corda de agave Tem uma buchinha aqui antigamente Pra estimar pra mãe com essa daqui Quando eu mesmo Isso era Não gostava muito de tomar banho, né? Mãe pegava com essa bucha aqui Era pra arrancar o couro Aí ficava queimando a pedra da gente Eu que lembro disso Vamos lá, irmão? É Aqui é a estrutura É Tudo lá Ferro de engomar Antigamente, né? Sim, é nosso Tu engomar-se muito Eu rouco com o ferro desse Engomei Queimou muito as mãos Engomei até as fraldas Da minha caçula Foi com esse? Foi Tá vendo? Ali uma lamparina Lá em cima Olha a lamparina ali Isso aqui foi um presente Foi Foi de Hernande Hernande, como é que chama? Hernande? Da final da Raimunda Da final da Raimunda Era daqui da região É, daqui da região Aí tem umas fotografias Me mostra aí, Ednava Isso aqui é meu avô O pai de mamãe O pai de sua mãe É Era de onde ele? De Pocinho De Pocinho Ali é sua mãe Ali é minha mãe Eu conheci ela Ela é Ana Isa Morreu com 97 anos Isso aqui são meus três filhos Ele me contou até a história dessa foto Esse bonitão aqui sou eu Tô vendo aí com a cara de quem tava achando ruim Essa foto aqui, Alias Ela foi tirada numa casa de Taipa Que foi a casa da minha mãe Da minha avó Sim De Doutor João Uhum Como a casa era feinha assim de Taipa O pessoal pegava um tapete do chão Sim Esticava um de um lado e um do outro E a gente ficava pra ficar como Fazendo o cenário Fazendo o cenário Quem tiver essa foto nossa foi aquele Como era o nome dele? Não lembra? Foi Silvio Lourenço Silvio Lourenço Ainda é vivo Mora lá na Zumburana Eu conheço A minha mãe eu já mostrei Já sou mãe Uma máquina centenária ali Centenária Aqui tem É meu avô, minha avó Minha... Que é Dita e Dionísio, né? É a minha irmã mais velha Que mora no Rio de Janeiro Mora no Rio E esse aqui O famoso Cissu Júlio ali, né? Cissu Júlio e Antônio E Antônio, um dos filhos dele, né? É Antônio é o mais velho, não? Isso é uma pessoa que eu não tenho nem palavras Pra falar Se eu for falar dele Eu acho que eu vou chorar Você se emociona Me emociona É o meu pai Foi o homem que me criou Foi o homem que ele criou Sim Muito Você se emocionou, Rodrigo É muito importante na minha vida Ele criou meus filhos Ele fez de tudo Fez e faz Te deu total apoio na tua vida? Na minha vida foi Foi o homem que me deu vida, né? Foi o homem que me deu vida, né? Foi o homem que me ensinou a trabalhar Que me deu oportunidade E eu fiz essa casa aqui Porque também Se fosse ele, também eu não tinha, né? Foi quem me deu oportunidade a trabalhar Foi quem me levou pra Manaus Quem me ensinou Quem me botou no comércio Quem botou no caminho da vida, graças a Deus Quem botou no caminho E só tenho a agradecer a Deus Pelo pai que eu tenho Muito bem, graças a Deus É um tio pai, né? Um tio pai É de mão da minha mãe Que adotou vocês, adotou sua irmã Deu suporte a ela, né? Graças a Deus me adotou e me ensinou muita coisa Assim, me fez homem, né? É isso Vamos dizer isso aí Então vamos lá Vamos caminhar Tô vendo uma balinheira ali Aqui tem uma balança antiga também Balança romana que chamava De pesar algodão, pesar agave, né? É isso aí É isso Eu conheci muito Essa casa tá um pouco modesta Já tem até Wi-Fi, tá? Já tem É isso Deixa eu te falar Esse espelho Com aquela comodazinha Tem uma cama aqui Foi do finado Luiz Gonzaga Ela já me falou disso, rapaz Foi do finado Luiz Gonzaga Daqui a pouco vamos lá naquele quarto Antes a gente se debruça melhor nisso aí, viu? Vou mostrar aqui o banquete A moda nordestina, né? Comidas típicas aqui Pamonha, né? Apresenta aí, Rodrigo Pamonha Tem paçoquinha Quebra-queixo Quebra-queixo Pra dar uma enfeitada É, muito bem Aqui tem a A cuia de cabaço Isso é muito original Agora cabaço é difícil Só conseguir a cuia Um cabaço que eu encontrei foi esse Eu cortei no meio Gostei do trocadilho, Ednal Aqui tem a lampadazinha A lamparina A lamparina Esse chapéu ali De couro Cara, esse chapéu de couro É de Antônio De Antônio É Olha aí, mostra aí É ele, rapaz Antônio Júlio, né? Se quiser falar pra ele aí Pode falar direto pra ele Que ele vai ver, né? Isso aqui ele Ele deixava aqui na fazenda Viajava de velho pra Manaus Lá ele viu chapéu de palha, né? Um chapéu tipo palha de goma Que chama de goma não É palha Na região lá? De massa De massa Na Manaus ele usa chapéu Sim E esse chapéu de couro É só pra quando ele vinha pro Nordeste Ele botava o chapéu de couro Ele sempre vinha, né? Hoje ele é Tá vindo pouco, né? Na época ele vinha duas vezes por ano Ou até colocar o chapéu, né? É bom Pronto, chapéu do meu velhão aqui Meu paizão Vem cá, Tadeu Oi Meu sobrinhozão Isso é uma figura, Tadeu Tadeu é uma figura pública Todo mundo conhece ele É isso, Tadeu Maranhão Primo Sobrinho seu, né? Ele é sobrinho Sua mãe vai vir hoje, Tadeu? Vai, vai vir pra cá, vai Muito bem Antigamente os armadores de rede Era assim, ó Eu mandei fazer também os armadores de rede Bem original Pra ficar original Muito bom É de madeira, ele tem de um lado pro outro Chumbado na madeira dentro do barro Muito bom Isso aí é tudo original Tudo original Aqui tem um lampião Que era uma luz mais moderna, né? Isso Já foi mais pra cá Antigamente não existia energia Era A sorte da rede Isso aí era Isso aí já era moderno Que tinha que ser uma certa condição, né? Era do tempo da lamparina Mas sendo já na fase de transição Não é isso? Isso Me lembra E hoje ele tá aposentado, né? Tá, mas se faltar a energia Falta a energia, ele quebra o galho É Aqui tem uma quartinha aqui, é? É uma quartinha Tem umas cordas de agave Tô vendo ali Tadeuvi, mas pra cá um pouquinho Aqui uma cena bem típica da nossa região Uma corda de agave Num armador de rede, né? E uma bucha De dar banho menino Chegamos na cozinha Aqui eu fiz um fogão a lenha, né? Sim Fiz com tijolo manualzinho Sem reboco Sim Tesouro batido que chama, né? Tem uma panelada de mocotó Pra nós ficarmos já já com mocotó Coisa do nordestinho Coisa do nordestinho E mãe botou essas coisas aí, é? Vai, Ednau, apresenta aí Tem o habano Tem o cachimbo de manha, bota aí na boca Não Inaugura aí, Ednau Inaugura aí Ai, que cena linda Tem o quengo Mostra o quengo aí, Ednau Tem o quengo Isso é o quengo pra puxar feijão, né? Pra quem é de outras regiões Pra quem é de outras regiões Pra quem não conhece Na verdade, isso aqui é a quenga É a quenga, é furada Quem é de outras regiões Que não conhece Segura aí, Ednau Segura aí, Ednau Quem é de outra região O YouTube vai longe Vai para o mundo E aí Vai encontrar Algumas pessoas Vão Até achar estranho isso aí Mas isso é um utensílio doméstico Que muitos se usam antigamente Principalmente nas casas taipas, né? Que é a banda do coco Que era dividida em duas partes, né? Isso E aí tem o quengo e a quenga É Não é isso, Ednau? Mostra aí O quengo O quengo é o que não tem esse buraquinho Que aqui é onde a pessoa fura pra água, né? Pra tirar água do coco Sei, sei Então o quengo seria para tirar líquido da panela É, pra machucar o feijão Que antigamente usava o feijão E a quenga que é furada pra tirar feijão escorrido É É mais ou menos isso, né? É isso E ele ficou no lugar dele e veio a concha Veio a concha, justamente A concha é a sucessora do quengo e da quengo Esse é o abano Abano Antigamente para fazer o fogo Fogo de lenha Antigamente para fazer o fogo abanava aqui, ó É isso, é Muito bom Que cena bacana, viu? Isso aqui é uma peneira, né? Que peneirava para fazer barro Panela de barro ali Panela de barro tem mídia Daqui a pouco nós assamos o pessoal aí No fogo de lenha aí, né? Temos uma panelinha para fazer o café Isso aí é a chaleira de barro, né? Que chamava Aqui é a chaleira para Ali está a de barro Aqui está já a mais moderna Que é de zinco, né? Essa bota água para ferver E aqui coloca o coador E com o pano de coar dentro, né? E daqui é a cuscuzera Isso aí é quase o cuscuz amarrado Com pano, né? Era, cuscuzera botava dentro de um pano Amarraia e botava aqui Tudo coisa original E aqui tem um pote E o pote Olha o pote aí Eu vou até tomar água dele aqui No prato de barro Mostra esse prato de barro aí Aqui tem água e para tomado Água original Não é cenário não Olha o prato de barro aqui Rodrigo está ali tomando água no pote Mostrando que a água é original Isso aqui, ó É porque tem algumas coisas aqui dentro Que a gente guardou Mas isso aqui é um pilão Pilão, pilão antigo Pilão deitado Isso é um pilão deitado É o famoso pilão deitado Que até é cantado nas músicas aqui do Nordeste Isso, era para fazer Café, né? Café, sim Café Sentava no canto e batia Depois eu vou virar ele para a gente filmar Porque tem uma... Ok E eu estou vendo aqui algo que é muito curriqueiro e típico do Nordeste Que é o quadro da Santa Ceia Ali na parede, olha lá Nordestino Religioso, tradicional Sempre tinha um quadro desse na casa dele E aqui é essa panelinha que eu estou aqui Vamos ver se tem alguma coisa Isso aqui é para tomar café Com bolacha 3 de maio Humm Cingamento, eu comia muito, né? Era Olha aí Bolacha seca 3 de maio Bolacha comum chamava, né? Vamos passear mais Vamos na camarinha Na camarinha de Luiz Gonzaga Essa casa tem uma coisa que eu fiz Que não tem nas outras Que é banheiro Banheiro Que eu fiz É, o banheiro não precisa mostrar porque é moderno, né? Porque não tinha também, né? É isso E a energia que na época não tinha é por ter Energia É A porta é a pano de chita, olha Pano de chita Bem original aqui do Nordeste Isso É nova Vem para cá Antigamente aqui do Nordeste Nas casas de... De Taipa O quarto de dormida Chamava camarinha, né? Camarinha E aqui está a camarinha A cama É isso? É É como se aqui fosse o quarto de Luiz Gonzaga É Porque a cama originalmente foi dele Me conta essa história Essa cama eu morava no Rio de Janeiro Sim Aí o meu compadre Que era o padrinho do meu filho mais velho Rubens Aí trabalhava de jardineiro Na casa de Luiz Gonzaga Sim Aí Luiz Gonzaga foi Comprou outro móvel para ele E deu esse para o meu cumpadre Aí eu comprei dele Deu a mobília antiga para o seu cumpadre Foi E você comprou dele? Comprei dele E a cama? E o que mais? A penteadeira Temos criado um nudo ali na sala E o guarda-roupa O guarda-roupa não deu É capaz das pessoas pensarem até que não é verdade Mas é verdade É verdade Originalmente Eu acho que na época eu morava aqui na outra fazenda Em 92 mil 2 mil mais ou menos Veio um pessoal do museu de Luiz Gonzaga Para comprar Ele soube dessa história E veio para comprar Só que na mudança Quebrou essa parte Uma dessa aqui Uma dessa daqui E mãe trocou E o cara conheceu Tirou a originalidade E pintou de pincel na mão Entendeu? Quando a gente não tem essa experiência De deixar as coisas antigas É isso Invernizou ela de pincel O cara percebeu O cara falou Pô, vocês acabaram com a carreleia Tirou a originalidade Nós a gente tinha vendido de caríssimo na época Já ia comprar 10 camas Que era para o museu Tinha que ser original 100% Foi até bom Menino Isso é madeira Trabalhada Trabalhada Na época tinha muito essa peneirinha E essa peneirinha é palha Ou já era plástico? Não, era palha É palha É palha, sim É muito antiga E aqui tem uma peça moderna Nova, mais antiga Que é o cabide, né? É Isso é pendurar roupa Chama de cabide, é isso? É, cabide É isso aí A casa de Taipos Eita coisa original É a casa que o vô morou Daqui a pouco vai começar o forrozão Daqui a pouco forró Para dar continuidade A tradição cultural nordestina É certo Rodrigo Essa casa Era um sonho seu Ou você A ideia é ver assim Não, eu acho que se a gente tiver Se existir outra vida, né? Sim, existir Eu acho Não sei falar sobre isso Eu acho que eu já vivi Em uma casa de Taipos Porque, cara Eu gosto de ver isso aqui Gosto demais Eu tinha um sonho de fazer A cultura do lugar Tá no seu sangue Tá no meu sangue Eu não esqueço do meu passado Onde eu estiver Não esqueço isso aqui Gosto demais disso aqui E era um sonho que eu tinha E acabou que um dia Eu disse a Pai Vamos fazer E a gente resolveu fazer Resumindo Você está vencendo na vida E prosperando bastante Graças a Deus Em outra região Mas não esquece sua origem Não esquece minha origem E penso um dia voltar para o Nordeste Muito bem Penso um dia voltar Já me hospedei Já dormi aqui na cama Foi, já? Já até enamorei na cama Foi, inaugurasse Reinaugurasse aqui a cama E inaugurasse a casa Inaugurei a casa Mas Pai Você é danado, viu? É, tive que inaugurar, né? Fazer uma ocasião de inaugurar Não adiantou de nada É isso Do seu projeto Que era um sonho Isso E agora você vai me apresentar O seu primeiro sonho De homem É De homem que venceu na vida Que adquiriu família Que adquiriu seus recursos Isso Isso é na vida, né? É Que é sua família agora, né? Minha família Me apresenta aí Seus filhos e seus filhos Essa aqui é a Bena Eu conheci ela em Manaus Em 2006 É paraense Mas morava em Manaus Esse é o Luca Maranhão Que esse aqui já Chegou mais Tem 16 anos Sim Nasceu aqui no Nordeste Eu voltei em 2006 Eu viajei para lá Passei um ano Conheci ela O destino, né? Fui só buscar ela Fui só buscar ela Trabalhei sete anos Aqui em Campina Grande Apim do Marcos Lembro, lembro E voltei para Manaus Uhum Em 2015 Aí veio o Rodriguinho Em 2015 Constrei um paraibaninho aqui E o outro é lá O outro é lá Um amazonense Um amazonense Cababon Você é do nordeste E ela é do norte Ela é do paraíba Você é paraibana Ela é paraíba Aí você fez um menino Aí numa transição Aí na Amazônia Vai ficar misturado Vai ficar tudo Fiz na Amazônia Nasceu na Paraíba Esse ali eu fiz na Amazônia Nasceu na Paraíba Olha aí Que tal mistura Uma mistura cultural Aí muito grande Viu É a cultura Qual é seu nome moça? Bena Bena É Benedita Benedita Então você é paraíso Benedita Miranda Guedes E já morou aqui no nordeste Sim Quase oito anos Já conhece bem a região A cultura Sim, sim Você se precisar de morar aqui Você já está adequada Adaptada Gosta mais do que eu Volto Gosta do lugar Conheceu essa família A família Maranhão É Maranhão Na verdade eu falo para ela Que ela tirou na Mega Sena Da virada Quando ela me conheceu Lá em Manaus Aí fica os dois Quem ganhou na Mega Sena Será? Quem foi? Quem foi que acertou O grande tempo Seu nome é o que? Meu nome é Antônio Lucas 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 e você Filho desse casal Você conhece Já um cara jovem Mas já conhece bem o nordeste E o norte Norte, sim E você também gosta desse lugar? Rapaz, eu gosto muito daqui Esse projeto do seu pai Você aprovou? Rapaz, eu gostei muito A gente aproveita A gente vê Eu gosto de ver o passado dele A gente vê como é que passou tudo Vê como foi Aí eu gosto de ver Eu gosto muito de saber das histórias E aí a partir desse projeto Que ele fez Você passa a conhecer mais profundo Porque aqui tem utensílios da região E da época A gente conhece o que as pessoas usavam mais antigamente Vê como é que é o negócio Aí fica muito legal E eu gosto muito de ver Conhecer E é forrozeiro aí Forrozeiro Daqui a pouco ele vai Já dança forró bem E assim Foi um sonho dele Que a gente abraçou junto com ele Muito bem E graças a Deus Deu certo E deixa eu falar um pouquinho com esse O nome dele Rodriguinho Rodriguinho e aí Tá gostando da festa Do projeto aqui do seu pai Tô Da cultura do Nordeste Você também aprova Gosta Gosto Muito bem Então vocês hoje estão aqui Inaugurando Inaugurando na verdade Convidaram alguns amigos Convidaram alguns amigos Daqui a pouco vai chegar Contrataram aí um churrasqueiro Um churrasqueiro Um tocador de forró Daqui a pouco vai entrar no mundo E aqui vai rolar festa hoje Se Deus quiser Eu danço forró também Tu já dança forró? Quem ensinou atu foi tua mãe? É? Quem ensinou atu foi tua mãe? Não, eu aprendi sozinho né pai? Foi inteligente né? Eu aprendi sozinho mesmo Muito bem Então galera Parabéns Parabéns pelo teu gosto De preservar a nossa cultura A gente tem um canal no YouTube Que preserva e difunde E resgata a nossa cultura E eu fiquei muito feliz Quando Tadeu Foi lá em casa hoje de manhã E falou desse projeto Fiquei muito feliz É legal Por aqui poder estar Cara eu não fiz Eu deveria ter chamado você Pra gente filmar Mas aí você tem alguns vídeos Algumas fotos Você manda pra gente Que a gente vai acrescentar nesse vídeo E a galera Vão conhecer aí o projeto Corri atrás também com alguns amigos Comprei uma relíquiazinha Deixa eu mostrar aqui Sim, já vi aqui E apresenta aí Comprei uma relíquiazinha É uma moto 82 Quase original Não é original? Deixa eu subir Quase 100% original Quase 100% original Ainda tem a nota fiscal dela De compra E é rapaz? 1777 mil cruzeiros Sim Dentro de cruzeiro Dentro de cruzeiro Qual o ano dela? 81 é? 1982 82 82 Por sinal Muito usada na região Essa moto foi muito usada Na nossa região Conhecida como Busta e cachorro Busta e cachorro é isso É cumpri ela Busta e calão Busta e cachorro é isso A galera chama a relíquiazinha Será que pega, Tadeu? Pega Bota fogo aí, Tadeu Para a gente ver Bota fogo, mas pega Busta e cachorro É testada, pessoal Isso aqui vai até para Manaus Na Amazonas Vai sim Vai Então Rodrigo Me apresenta aquela parte Lá vai rolar o fovó Na casa original do meu avô Como eu ia fazer Conforme a casa dele Sim Era a casa que o meu avô morou Não tinha o pene Não tinha Mas eu fiz isso aqui Para a gente fazer um pãozinho Acrescentei isso aqui Para a gente Até porque pode chover Nem aí Está protegido aí Juntar os amigos Para a gente brincar Eu tenho muitos amigos aqui Gosto de quando eu vim Eu venho aqui Eu gosto de juntar eles Para a gente relembrar Conversar do que a gente fez Do que não fez Muito bem Das cachaças Das bagunças Então aqui vai ter bastante Amigo seu Família Contemporâneos Da sua época Ei Reginaldo Vem cá Um minutinho E agora eu vou apresentar O cara que executou O projeto da casa Esse aqui é o meu padrasto Esse aqui é o cara Que pegou de Foi quem botou a mão na massa Aí né Diga aí Reginaldo Está de boa rapaz Ele perdeu mais ou menos Uns 5 Ele fez Para fazer a casa Vai esperar hoje No churrasco Vai esperar hoje Ele perdeu mais ou menos 5 Ele é Reginaldo Ele é aqui dos tanques Filho do Mariquinha Foi o engenheiro dessa obra Foi o engenheiro E foi o cara que botou a massa Para ele Com o irmão Sim E o Flávio Que é um primo Sei sei E chegou a mãe dele Dona Mariquinha Me diga Reginaldo Se algum cabra Vê esse vídeo por aí Quiser contratar Para fazer uma casa Do type original Você tem disponibilidade Você e seu irmão Para fazer? Não Não né? Não Não assim Reginaldo não tem Porque aqui é muito serviço Mas o irmão dele Trabalha Mas o irmão tem O irmão dele trabalha Se procurar você Seu irmão pode fazer Não é porque Eu tenho meus bichinhos Eu não posso deixar Mas seu irmão talvez tenha E domina bem isso aqui Isso é uma coisa rara Rapaz Uma coisa bela Parabéns Reginaldo Obrigado Parabéns a vocês E a você que Que foi quem Botou a mão na massa Que executou o projeto Daí do documento Obrigado Seu irmão Sua esposa Essa aqui é a mãe deles É uma mariquinha Todo mariquinha eu conheço demais Essa figura Dos tanques Não tem lá na sua casa aí Olha aí Olha aí É isso aí Essa aqui é a mãe de Reinaldo É a mãe de Reinaldo Tem essa letra aí Os convidados estão chegando E aí E aí E aí Rodrigo agora é aquele momento Tradicional em que Se bota fogo na fogueira Fogo na fogueira Mete fogo na fogueira E aí você vai Quer que você Esse momento agora Simboliza A inauguração A hora que bota fogo na fogueira E a fogueira de São Pedro Também É isso Vamos lá Deixa o Reinaldo botar aqui Ele é mais acostumado É Meu fogo está fraco Chega pra cá Oficialmente Botou fogo na fogueira Oficialmente A inauguração Começa agora É isso Essa aqui é Minha filha Sim A gente vai Fazer um É de novo Apresenta ao público A irmã de Rodrigo É A irmã de Rodrigo Minha filha Minha filha Minha filha Mais nova Olha aí Rodrigo Essa aqui foi A última brincadeira De mãe A pontinha de rama Como chama aqui A ponta de rama É a rapa do tal É isso É conversa É a última A última da rama Mas a brincadeira Não continua Não Olha aí Olha aí Então está aqui A fogueira Na fogueira De São Pedro Colocou fogo nela Aí Inaugurando assim O projeto Né Rodrigo Inaugurando o projeto É isso Jesus eu quero Passar muito tempo Todo ano Fazendo essa festa Muito bem Essa brincadeira Né É isso Valeu Rodrigo Vamos agora Fechar esse vídeo Aqui E a gente Continua ali Né Pronto Valeu E E E E E Deixa eu fechar Um pouquinho Aqui E 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 Estou aqui junto com o Elias O que é isso Assada de carne Mostra aí a carne que tem aí Para a galera Aqui ali Nós temos Nós temos carne É boda assada na brasa Tem picanha Tem linguiça Tem porco Viu Tudo isso para os convidados da festa Tudo isso para os convidados da festa Viu Muito bem Valeu E quem chegar aqui come Não tem esse negócio não E o atendimento é do pé de chinelo e cabo de gravata Não É o pé de chinelo e cabo de gravata É isso aí É É É É É isso aí É isso É É o Elias E aí vieram para a festa da casa de Da inauguração da casa do nosso amigo né Oi 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 O meu churrasquinho dessa forró É É A gente vem É É verdade É E aí meu amigo Joco Como bonito demais Vem Como bonito né Você veio Vem prestigiar a festa A inauguração da Para a casa do seu primo né É É É É É Está a família todinha aqui ó É É É Tem dinheiro com quatro ingênios É Ó o voeiro Piaço Não deixa o marquinha aqui Não precisa Não deixa o marquinha aqui 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 É Tudo bom Minha filha É E aí A cerveja chegando é Elias Muito bem Tá aí na luta também É É rapaz Eu estou aqui trazendo cerveja para o povo O ovo